Olá, boa tarde, meu nome é Alexandre Casanova, sou professor de Educação Física da ZAEC da Artesval de Viejo, para o terceiro ano. Nesta época de pandemia voltámos a ter que ter aulas em casa, voltámos a repetir o processo que já tivemos no ano passado, também nas mesmas circunstâncias, e para isso nós fomos desafiados a criar novamente as aulas de Educação Física, através desta plataforma de vídeo, para que vocês possam fazer em casa alguma atividade. O processo é simples, os materiais são simples, como vocês já viram no ano passado, e não se esqueçam de fazer sempre essas atividades com a supervisão dos vossos encarregados de Educação, dos vossos pais, ou de alguém maior que esteja por casa, que vos autoriza a utilizar esses mesmos materiais. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de coisas muito simples, um papel, uma folha de papel, quatro caixas, eu vou utilizar arquivos, pode ser um banco, pode ser alguma coisa que dê para formar ou para tapar mais alto do solo, do chão. Isso de preferência, que dê para fazer por blocos, que é para ir tirando e para fazer patamares sucessivos para o desafio ir aumentando o nível de dificuldade. Para um outro desafio no final, vamos precisar também de umas meias, que enroladas vão-se transformar em duas bolas. Se tiverem bolas, dessas pequenas tipo ténis, do tamanho de uma bola de ténis, melhor ainda. Se não tiverem, enrolam duas meias e transformam-se rapidamente numa bola, que não vai precisar de saltar, é só para fazer um exercício de malabarismo, equilibrismo com as ditas bolas. Então, o primeiro desafio é um desafio mais simples, mais fácil de fazer. Nós vamos pegar numa folha de papel, que devemos usar também mais tarde, vamos pô-la sobre a cabeça e o que vamos fazer é deixá-la cair e tentá-la agarrar antes que ela chegue ao chão. A primeira tentativa falhou e, claro, como isto é um desafio, nós vamos falhar muitas vezes, mas até tentar conseguir agarrar. Desta vez foi mais fácil, ela caiu diretamente nas minhas mãos. A segunda tentativa, quando cai muito mais rápido, tornará-se o desafio muito mais difícil. Este foi o primeiro desafio que trouxe. O segundo desafio, utilizando a mesma folha, vamos utilizar então as caixas ou blocos, como nós temos aqui, e vamos tentar dobrar a folha, para que ela consiga-se segurar em pé. E depois, com as mãos atrás das costas, vamos tentar só com um pé apoiado, tentar agarrar a folha. Fácil. É mais fácil porque os patamares estão todos aqui, é o primeiro grau de dificuldade. Vamos tirar um dos blocos, arrumá-lo, voltar a pôr a folha. E agora, como ela já está mais baixa, o exercício já fica mais difícil. Vamos lá tentar chegar lá. Já com mais dificuldade, conseguido com sucesso. Terceiro grau, terceiro patamar. Sempre que não conseguirmos, sempre que falhar o exercício, voltámos a tentar no patamar onde estávamos. Dificuldade ainda maior agora, e agora provavelmente já não sei se vou conseguir. Lá vamos nós então, tentar baixar. Primeira falha. Voltaremos. Repetimos então agora. Outra perna. Processo novo. Mais uma falha. E, iremos tentar fazer este exercício. O objetivo final é conseguir retirar o último patamar, colocar a folha no chão, e se conseguiremos chegar ao nível do chão e ter sucesso aqui, quer dizer que somos os mestres neste desafio. Se o conseguirem fazer, gravem isto em vídeo e devolvam-nos isso. Mandem para nós esse sucesso, porque será muito valorizado, porque é uma tarefa muito difícil. Para terminar, última tarefa. Com as tais bolas, as tais meias que eu vos falei há bocado, vamos fazer o seguinte desafio. O objetivo é, com os braços cruzados, uma meia em cada mão, vamos deixar cair as meias e tentar descruzar os braços e agarrar as bolas antes que elas cheguem ao chão. Falhou. Repetimos o processo. Braços cruzados, deixa as meias e agora sim tivemos sucesso. Eu já treinei isto. Eu já pratiquei antes de vir aqui fazer esta gravação, de gravar este vídeo. E, portanto, estou a ter sucesso lá a segunda tentativa. Acredito que para vocês não será tão fácil. Qual é a chave do sucesso? Treino, prática e, provavelmente, para atingir sucesso neste desafio, a vossa prática vai durar muito mais tempo. Não deixem de fazê-lo em casa. O nosso conselho é sempre utilizar o menos possível as plataformas e digitais fora do tempo do ativo. Ou seja, já estão a ter aulas em casa, já estão a utilizar demasiado o computador, a televisão no vosso tempo que passam em casa. Portanto, sempre que acabar essa componente de aulas online, trabalhem estes desafios, façam este tipo de jogos que aumentam a vossa velocidade da reação, o vosso equilíbrio, as vossas destrezas motoras que tanto vão necessitar. Muito obrigado e até a uma próxima aula. E para terminar hoje, um jogo mais divertido. Uma pequena competição que vocês podem fazer com vocês próprios, onde vamos utilizar a folha de papel que usámos no primeiro desafio, vamos enrolá-la, fazer dela uma bolinha mais pequenina, e um tapete, pode ser uma toalha pequenina, se tiverem em casa também também serve. E como é que se vai fazer este desafio? O tapete servirá como base onde nós temos que acertar com a bolinha. Da seguinte forma, nós vamos pô-lo a uma distância de mais ou menos, dois, três, quatro passos, quatro pés, e vamos começar por uma marca, vamos sinalizar a marca dos nossos pés. Eu vou utilizar aqui uma das meias que nós utilizámos no desafio das bolas. Vou desenrolá-la e marcar aqui então a distância dos quatro pés. E com a pequena bola vou tentar acertar no tapete. Falhei, cada vez que falho tenho que repetir novamente. Volto aí a tocar, pego na bolinha e tento a falhar outra vez. O objetivo será que a bola pare em cima do tapete. Cada vez que eu conseguir isso, ganho um ponto, e o nível de dificuldade vai aumentar porque eu vou dar uma volta ao tapete. Ele vai ficar mais longe, vai ser mais difícil de acertar, e volto a tentar. Falhei outra vez, continuo só com um ponto. Volto atrás, nova tentativa. Por pouco, sigo fora, nova tentativa. Sardei, dois pontos. Aconteceu, fiz ponto, volto a dar uma volta ao tapete. Quer dizer que ele vai ficar ainda mais longe. E isto, eu vou continuar a fazer tentativas durante dois minutos. Quando tiver espaço, vai sempre ficar mais longe. Acabando o espaço, ele fica lá quieto, ou volta para trás. Quer dizer, se você já não tem mais espaço para voltar a dobrar o tapete, a bola ficou em cima, marco o terceiro ponto, volto para cá, até chegar de novo ao início. Se nos dois minutos eu conseguir ir e vir com o tapete, a tarefa está concluída, e o jogo foi feito com sucesso. Se não, contam o número de pontos que conseguem fazer nesses dois minutos. E será essa a pontuação final. Despedimos-nos então com este jogo. Espero que gostem e até à próxima. Até mais. Obrigado.